Fala família, mais um Top 5 que vocês adoram, que vocês estão me perturbando, enchendo meu saco, me cobrando, mentira, vocês estão me dando várias ideias, vocês estão me dando muitas ideias boas, e se você tem ideia pra mais Top 5, manda pra mim pro falecom.br, vocês são demais, vocês são muito criativos e estão me dando cada ideia massa pra fazer cada Top 5 doido. Mas hoje o Top 5 são as futuras lendas, as motos de hoje, ou recentemente, que daqui a 10, 20, 30 anos serão lendas do motociclismo BR. Então vamos lá? Antes disso eu tenho que dizer pra vocês, meu muito obrigado a todos os membros do canal, todo mundo que colabora sendo membro do canal. E se você ainda não é membro, quer me ajudar, gosta do meu conteúdo, gosta do meu trabalho, seja membro aqui do canal, clica aqui nesse botão, seja membro e participe. Me ajuda a continuar produzindo conteúdo. Outra coisa, peço que vocês me sigam lá no Instagram. Galera, eu tenho feito aí um trabalho com os meus patrocinadores, pedindo que eles sempre postem descontos pra vocês, meus inscritos. Então lá no Instagram eu tô sempre postando as promoções, os descontos que os meus patrocinadores oferecem. Então me sigam lá, todo dia eu tô postando várias coisas durante o dia, com várias promoções dos meus patrocinadores. Então vai lá no Instagram, arroba Chico Sepúlveda, me segue lá, tá bom? Além do meu convite de vocês participarem das rifas do canal. E já peço logo, deixa o joinha. Em quinto lugar, eu não vou falar de uma moto só não. Eu vou falar de uma linha inteira de motocicletas que eu acho que elas não precisam esperar 20 ou 30 anos pra se tornarem lendas. Elas já são lendas. É um projeto que hoje tem mais de 30 anos e que infelizmente saiu de linha, mas é uma linha magnífica de tanques de guerra da morta-viva Suzuki, que é a linha Bandit. Galera, eu já tive algumas Bandits e quem tem Bandit ou já teve sabe que realmente é uma lenda. Essa motocicleta, ela tem seus apêndices, né? É uma moto muito pesada, é uma moto de difícil manobrabilidade, né? Não é uma moto que faz curva fácil, consome muito pneu traseiro pelo fato de terem muito torque, mas são motos extremamente robustas, elas não quebram, tem manutenção simples e principalmente para o tipo de motocicleta, um excelente custo-benefício. Então eu falo de toda a linha Bandit que desde 1989 faz aí sucesso. Infelizmente, devido aí às leis de emissões de poluentes, a Suzuki acabou abandonando o projeto. O projeto acabou ficando aí inviável para poder se adequar a essas leis de emissões e acabou-se o que era doce. Mas a gente ainda tem aí no mercado algumas motocicletas, algumas Bandits aí circulando e a gente sabe que essas motocicletas ainda vão perdurar muito ainda no mercado. E lembre-se, você que é proprietário de uma Bandit, se você quer ter uma lenda daqui a 20, 10, 20 anos, segura a tua moto que tenha certeza do que eu estou dizendo. Será uma lenda no futuro. Em quarto lugar, a moto do Black Camerhider. É. A Teneré 250 do Picolé de Chuchu. Essa moto, galera, fez muito sucesso aqui no Brasil, fez mesmo. Ela fez valer o nome Teneré. Esse nome icônico Teneré de várias motocicletas aí robustas, motos para todo propósito. E a Teneré 250, essa pequenininha, essa magrelinha com cara de gafanhoto, ela conseguiu realmente fazer o coração dos brasileiros e deixou todo mundo aí de surpresa, de forma abrupta, em 2018, 2019. O pessoal não entendeu nada, essa loucura da Yamaha. Tirou a moto e não colocou nada equivalente da mesma altura no lugar. Bom, mas enfim, a gente espera aí que pelo menos a Yamaha traga uma moto aí melhor a altura na mesma categoria. Mas a Teneré 250 é uma motocicleta extremamente robusta, uma moto econômica, que isso que é muito interessante, galera. Uma moto robusta, com economia e que você pode viajar, usar no meio urbano, com ergonomia, com conforto. Sendo que você pode botar vários acessórios, levar muito ferro para passear em viagens longas ou curtas. É uma motocicleta que você pode viajar com ou sem garupa. Claro que aquela motocicleta, quanto mais peso você bota, mais devagar ela vai. Porque, galera, 21 cavalos, não é uma moto tão potente assim. Ela não tem tanta cavalaria, nem tanto torque. Mas é uma motocicleta que você devagar e sempre chegará ao seu ponto de destino. Mesmo carregando muito peso e com muito ferro para passear, muitos acessórios. Mas a Teneré 250 me impressionou. Impressionou você também, meu querido inscrito, minha querida inscrita que conhece essa motocicleta. Pelo conjunto muito bem equilibrado de uma motocicleta com motor extremamente durável, robusto e econômico. Então essa moto ficou e ficará para a história daqui a 20, 10, 20, 30 anos. Pode ter certeza. Quem tiver uma Teneré 250 terá uma relíquia e uma lenda. Em terceiro lugar, mais uma lenda que tem aí entre... Na realidade, uma linha, né? Entre um dos seus modelos tem também uma lenda que é a Teneré. Mas no caso, a gente vai falar da XT 660 AR e a versão Z Teneré do picolé de chuchu. Essa linha de motocicleta XT 660 fez essa grande transição de injeção eletrônica. A saída do carburador para a linha XT com a entrada da injeção eletrônica. E aí o motor se transformando em 660 cilindradas. Essa revolução realmente trouxe um pouco mais de cavalaria, um pouco mais de torque. Deixou a moto agora mais econômica, muito mais interessante para os viajantes, as pessoas que também usam no meio urbano. A motocicleta ganhou muito mais fôlego em custo-benefício. A Yamaha deu um ponto muito certeiro também na questão do visual, do design da motocicleta. Ela se tornou uma moto muito mais contemporânea, um visual muito mais contemporâneo, principalmente na versão Z que é a Teneré. Então, hoje, quem tem ou quem teve essas motocicletas sabia da qualidade da motocicleta, muito durável. E hoje quem tem também entende que são motocicletas atualmente mais viáveis, com um custo-benefício muito interessante. Infelizmente, são motos monocilíndricas, elas vibram bastante, elas não têm aquele conforto de uma bicilíndrica em uma viagem mais longa. Mas, em contrapartida, são motos que sobem parede, galera. Nada para uma XT660, seja R ou AZ. São motos de extrema robustez. Além de serem robustas, elas têm um bom consumo de combustível para sua categoria e, atualmente, uma manutenção bastante adequada. Então, durante aí 10, 20 anos, essas motocicletas serão lendas. Na realidade, já são. Já se tornaram lendas no meio da gente, no meio do motociclismo BR. A gente sabe que a meiota, né, que a gente gosta de chamar, já se tornou uma lenda. Em segundo lugar, essa motocicleta que é impecável. Na realidade, eu volto a falar de uma linha, né? Uma linha com vários modelos, que é a linha da família 500 da asa de frango. Seja a CB500X, CB500F ou CB500R, que, infelizmente, não está sendo mais fabricada aqui no Brasil. Mas, então, vamos falar da X e da F. Essa linha, na minha opinião, são linhas e modelos de motocicletas mais equilibrados do mercado nacional, atualmente. A família 500 traz um motor extremamente confiável, robusto, de manutenção simples e barata para sua categoria, com excelente custo-benefício. Entrega cavalaria e torque de forma muito linear e muito equilibrada, com motocicletas com design também muito bonito. É interessante, acessível para pessoas de diversas estaturas, seja na F, que é uma naked, né? Ou seja numa X, que é uma crossover. Então, a Honda, ela foi muito feliz criando essa linha da CB500X e F, trazendo uma motocicleta que tem um propósito duplo, né? Para meio urbano ou viagens, lembrando, viagens on-road, né? Em rodovia, que no caso é a versão X. E uma motocicleta mais na pegada esportiva, uma naked urbana, que é a versão F, que, por sinal, é belíssima. E lembrando, pessoal, a Honda, quando ela pensou nessas duas motocicletas, ela pensou em motos acessíveis e de uso urbano. No caso da X, ela consegue, sim, fazer longas viagens, mas não é muito bem o foco dessa linha 500. São motos urbanas, motos com muita economia, que entrega torque e cavalaria adequados. Agora, a Honda, ultimamente, tem pisado na bola com o preço dessas duas, que está passando aí dos 30 mil reais, dependendo da região. Mas eu espero que esse preço caia. Mas, independente disso, pessoal, já, como de costume, e a lenda se perpetua, a família CB500 Honda não deixa a desejar em nenhum momento da linha temporal da Honda. Seja com a CB500 antiga, seja com a CB500 mais antiga ainda. E agora, com a linha contemporânea da CB500 X e F, que, no futuro, daqui a 20, 10, 20, 30 anos, essas motos serão muito bem vistas no mercado. Motos a combustão ainda, mas motos muito equilibradas, com excelente custo-benefício para motos a combustão. Lembrando que, daqui a 30 anos, galera, a gente vai falar só de moto elétrica. Então, serão motos extremamente cultuadas no tempo futuro, exatamente pelo custo-benefício, manutenção simples e robustez. Acho muito difícil a gente ter motos dessas da família 500 caindo aos pedaços lá até, sei lá, 20, 30 anos. Acredito que ainda teremos motos dessas muito bem conservadas, exatamente pela qualidade do projeto. A qualidade dos materiais empregados. São motos muito robustas e muito bem feitas pela Honda. Lembrando os tempos áureos da Honda. Então, isso que é legal. A família 500 lembra bastante o tempo áureo da Honda, quando ela ainda fabricava motos de extrema durabilidade e confiabilidade. Em primeiríssimo lugar, a motocicleta, que é mais divertida que eu já rodei. Uma das motos mais divertidas, mais versáteis, mais econômicas, mais leves, mais... Gente, é uma moto que entrega torque em absolutamente todas as rotações. É o Picolé de Chuchu MT07. Na minha opinião, essa moto foi a grande virada da Yamaha dos últimos anos, das últimas décadas. Porque ela conseguiu fazer, em uma moto de 690 cilindradas, um equilíbrio muito importante de potência, torque e economia. Muitas pessoas, elas não entendem que isso sim é possível. É possível você ter uma moto com extremo torque, muita cavalaria e muita economia. Não precisa ter simplesmente cavalaria em uma moto mais beberrona do que o tio da birosca ali da esquina. Não, galera. Com a tecnologia crossplane, a Yamaha conseguiu colocar na MT07 uma moto extremamente econômica com muita potência e torque. E uma moto que tem o seu design e a sua construção extremamente leve, com uma ciclística fácil. E ela tem um comportamento de moto de 250 cilindradas. Eu digo isso porque eu já tive a MT07 e o comportamento que eu tinha com ela no trânsito era simplesmente uma moto de 250 cilindradas. Era muito fácil entrar entre os cantinhos de um engarrafamento e a leveza dessa moto não cansava a ciclística. Então a Yamaha, ela conseguiu aí tirar aqui no Brasil pelo menos a XJ6, que é uma moto aclamada. A gente sabe que brasileiro gosta de quatro cilindros. Mas ela ousou em tirar essa moto, trazer uma bicilíndrica que tem um som estranho, né? Um som de V, de motor em V. Mas conseguiu conquistar, já tinha conquistado lá na Europa. Mas aqui no Brasil, conseguiu conquistar os brasileiros com a motocicleta, infelizmente, cara. O preço não vale. O preço sugerido pela Yamaha não vale. Mas, independente disso, uma motocicleta extremamente robusta, com a manutenção equivalente para o seu preço. Mas uma manutenção simples. Um motor muito, muito, muito econômico que entrega absolutamente torque, cavalaria de sobra. Você que tem uma MT-07 sabe do que eu estou falando. Essa moto chega a ser perigosa nas mãos de uma pessoa que não tem muita cabeça. Porque ela vai. Ela entrega e levanta a frente. Ela tem muito torque, pessoal. E ela ataca muito bem as curvas, mesmo não tendo suspensão invertida. Falta ainda na MT-07 muita eletrônica. Talvez pelo fato da Yamaha querer uma moto mais acessível, mais barata. Principalmente na Europa, né? Ela é uma moto, galera, na Europa é uma moto de entrega. Ela é uma moto que muitas pessoas têm que fazer entregas. É uma moto mais para a classe média. É uma moto muito acessível. Aqui no Brasil, infelizmente, não é assim. É uma moto cara. Mas, mesmo assim, é uma excelente opção para uma moto meio termo. Uma moto mediana. Mas, galera, com essa introdução do crossplane e essa virada de jogo da Yamaha, eu acredito que daqui a 20 anos essa moto será cultuada. Assim como a RD 350 foi, a DT 180, nos seus devidos períodos, a MT-07, né? Do picolé de chuchu, entrou aí no panteão das motocicletas sagradas do BR. Então, sem dúvida, a MT-07 está aí em primeiríssimo lugar na nossa memória. Principalmente no futuro, em que nossos filhos verão as motos como algo jurássico. Mas vamos lá. Deixe a sua opinião. Eu quero saber seu top 5 motos lendas do futuro. Eu quero saber quais as motos de agora que serão lendas no futuro. Eu já deixei minha lista. Eu quero saber agora qual a sua lista. Qual a sua opinião? Deixe aqui nos comentários. Você também concordou com a minha lista? Você tem uma lista melhor do que a minha? Então, coloca aí, tá bom? Me siga lá no Instagram. Promoções todos os dias dos meus patrocinadores. Participa lá. Quem sabe tem alguma promoção que lhe sirva, que caiba no seu bolso. Me segue também aqui, tá? Se você não é inscrito, deixa o seu joinha. Galera, você que gosta aqui do vídeo, do meu trabalho, deixa logo o joinha. Paga logo o vídeo. E você que gosta do meu trabalho, que quer colaborar, seja membro, tá bom? Um beijo pra você, um beijo pra você que me assiste sempre. Beijo aos membros do canal. Meu muito obrigado a todos os membros. E até amanhã às sete da manhã. Valeu.